Quando eu estava praticamente sozinho com ele ali, nas primeiras vezes. E aí a primeira coisa que ele fez foi puxar a minha mão e ficar beijando a minha mão. E eu me senti muito pequeno, muito constrangido com aquilo, talvez porque beijar a mão é um ato que a gente aprendeu de que beija a mão da mãe... Da autoridade, né? O beijar a mão do pai, nós beijamos a mão de pessoas que nós respeitamos, idolatramos, mas ele beijando a minha mão, assim, não sou nada, não sou ninguém. Mas eu acho que a definição maior sobre ele é essa, acho que é um homem chamado amor, luz pura. E assim, passou a vida inteira fazendo o que ele tinha que fazer, sem se preocupar com a opinião do outro, entendeu? Eu acho que isso que deve ser a vida, traçar um rumo. O que o outro vai pensar é a escolha do outro, né? Exato. Aí eu falei tanto da minha mãe, vou falar da minha mãe novamente. Minha mãe dizia assim, ela falava, os bons dirão de você o melhor, os ignorantes vão baixar a ripa em você, essa é a natureza de cada um. Você não está aqui para mudar a natureza de ninguém, você está aqui para fazer o seu trabalho, siga o seu trabalho. Então, e ao mesmo tempo ela dizia, também nem se ache tão grande como esse que te colocou nesse lugar, e nem também acha que você é tão nada do que a pessoa está dizendo. Você tem que encontrar o seu meio termo e ir em frente. Eu acho que quando você realiza numa vida aquilo que você gosta, já tem uma frase aí que rola o tempo todo, que diz que quando você faz o que você gosta você não trabalha nenhum dia na vida, eu acho que é um pouco isso. Eu sou muito penalizado do ser humano, seja ele qual for, que você veja que ele está infeliz. Ele é bancário, é infeliz, está numa loja, é infeliz, ele é médico, é infeliz. E aí eles todos exercem mal a profissão, não é? Perfeito. E eu acho que o Chico era o exemplo de que tudo é possível quando você faz aquilo que está destinado a fazer. É aquilo ali. Então não vamos intelectualizar, vamos fazer. Legal. E diferente de Divaldo Franco, que já era mais arauto. O Divaldo já é o tribuno, o que fala, que vai, que leva e tal. Você vê, cada um na sua função. Exato. Cada um na sua função. Eu vejo que, por exemplo... Eu vejo que, por exemplo...